Dificilmente um goleiro consegue segurar um chute a queima-roupa sem rebote. Gasperin do América encaixou firme a bomba de Serginho e não permitiu a sobra que Roberto aguardava impaciente, já que o Vasco perdeu na segurança de Gasperin a chance do empate no Maracanã. Gasperin garantiu a vitória do América e é hoje o goleiro do Fantástico.